Saudade do teu brilho num olhar Que fazia despertar Alegria no coração Tudo que te fez chorar Nada poderá mudar Os planos que eu tenho com você Alguém pode te julgar Pode até te abandonar Mas não precisa se preocupar Estou pronto a te perdoar Eu nunca desisti de você Será que não vê Que ainda eu te amo? Eu nunca desisti de você Será que não vê Que ainda tem os planos Não se importe com o que vão dizer O que importa é que eu amo você Eu amo você Saudade do teu brilho, do teu olhar Saudade de te ver e de te encontrar Estou pronto a perdoar Saudade do teu brilho, do teu olhar Saudade de te ver e de te encontrar Estou pronto a perdoar